Glórias a Deus, olha só, vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Vamos receber de Deus nesta hora? Tenho certeza que o Senhor é aquele que vai falar ao teu coração de uma maneira muito linda, de uma maneira muito tremenda, de uma maneira que só Ele sabe fazer. A palavra que Deus, Ele fala conosco, e se você veio para ouvir a voz do Papai, já chega declarando, fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. Você encontra lá em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13. Lucas 7, 13. Assim diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Aqui você vai entender que a palavra de Deus estava nos falando que uma mulher que morava numa cidade chamada Naim, estava com um plano para aquele dia. Um plano que eu tenho certeza que não era o que ela queria. Um plano que eu sei que não era o desejo do seu coração, mas que devido à situação era inevitável. Ela estava com o plano de ir ao cemitério. E ela estava com o seu filho dentro de um caixão pronto para enterrá-lo. Mas sabe o que é que eu vou contemplar? Eu vou contemplar Jesus chegando e mudando tudo naquele lugar. Eu não sei qual é o teu plano. Talvez coisas que você nem queria fazer. Coisas que você nem queria se posicionar. Coisas que não estavam no desejo do teu coração. Mas a situação exigiu esse posicionamento teu. E você está dizendo, não, o jeito é eu fazer isso. O jeito é eu agir dessa maneira. O jeito é eu trabalhar dessa forma. Mas não era o que você queria. Mas deixa eu profetizar sobre você nesta hora. Ei, o Senhor está mudando os teus planos. O Senhor está mudando os teus projetos. Ele está pegando este negócio na mão e está dizendo, Você ia fazer isso porque não tinha outro jeito. Mas a partir de agora, eu estou entrando no teu cenário para te trazer algo novo. Que vai mudar todos os planos dentro da tua trajetória. Se é para você, declara aí nos comentários. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. É para você. Então recebe. O Senhor está dizendo que Ele está mudando os planos. Ele está mudando os projetos. Ele está mudando. Tem gente aqui que ia fazer algo. Ou ia se comportar de tal maneira. Ou ia trabalhar de uma certa forma. Não era o que você queria. Mas era o que dava para fazer. Ou melhor, era o que precisava ser feito. Mas o Senhor é aquele que chega no cenário para mudar. Eu tenho certeza que a última coisa naquele dia que aquela mulher queria era enterrar o seu filho. Mas ela teria que enterrar. Eu tenho certeza que a última coisa que ela queria era visitar o cemitério. Mas ela teria que visitar. Mas o Senhor aparece no meio do caminho para trazer uma nova história para ela. Levanta a tua mão aí onde você está. Eu profetizo uma nova história chegando na tua vida. Eu profetizo uma nova história chegando na tua casa. Eu profetizo uma nova história chegando na tua caminhada. E você vai abrir a boca e vai dizer Eu estava com tudo pronto para fazer isso. O meu projeto, o meu plano era esse. Mas o Senhor chegou e fez tudo novo. E operou tudo de novo. E fez o impossível. E mudou os planos do meu coração. E mudou os planos da minha vida. Vai ter mudança de plano aí. Porque Deus, Ele é fiel. Talvez você estava dizendo assim que não era o que você desejava. Aí Deus está falando assim. Pois aquieta o teu coração porque eu estou te encontrando no meio do caminho para mudar. Para mudar. Mudar este plano. Vai ser diferente. A Bíblia vai nos dizer que Jesus encontra aquela mulher. E sabe o que é que a Bíblia vai falar? Que Jesus vê aquela mulher. E contempla que ela está chorando. E a primeira coisa que Jesus diz é Não chores mais. Não chores mais. É O Senhor já estava dizendo para ela parar de chorar. Mas o seu filho ainda estava morto. O Senhor estava dizendo para ela parar de chorar. Mas ela e a multidão ainda estavam caminhando para o cemitério. Mas Jesus já estava mandando ela parar de chorar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Há momentos que as coisas não vão ter acontecido. Mas Ele vai ter que estar se posicionando como se elas já existissem. Você está entendendo? As coisas ainda não chegaram. Mas você já vai estar se posicionando como se elas já tivessem chegado. O milagre ainda nem aconteceu. Mas você já vai estar se posicionando como se ele já tivesse acontecido. Então em nome de Jesus vai tomando aí o teu fôlego de novo. Vai se colocando de pé de novo. Já vai sonhando de novo. Já vai preparando tudo de novo. Sabe por quê? Porque ainda não aconteceu. Ainda não chegou. Ainda não se realizou. Mas vai chegar. Vai se realizar. Vai se concretizar. Vai. Porque o Senhor está mudando os planos e os planos deles são melhores do que os teus. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração? O Senhor está falando assim para ti. Ei. Já começa a se programar. Já começa a se preparar. Já começa a se levantar. Já começa a sorrir. Como se já estivesse com esse negócio na palma da mão. Já começa a olhar para você no espelho. Como se essa vitória já tivesse chegado na tua vida. Já vai dormir com aquele ar de satisfação. Como se as coisas já tivessem se concretizado. Porque o Senhor fala para você nesta hora que este milagre na tua vida é só questão de tempo. Este milagre na tua casa é só questão de tempo. Este milagre na tua caminhada é só questão de tempo. Pô, recebe essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor olhou para ela e disse, não chora mais não. E sabe o que aconteceu logo em seguida? O Senhor trouxe vida para aquilo que estava morto. O Senhor ressuscitou aquele menino no caixão. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. O Senhor vai fazer aquilo que você não pode. O Senhor vai trazer esta realização, esta concretização, este milagre. E você vai olhar e vai entender porque o Senhor já tinha mandado você parar de chorar antes. Porque o Senhor já tinha mandado você se posicionar, já tinha mandado você se preparar. Porque este milagre era só questão de tempo. Esta vitória era só questão de tempo. Então levanta a tua cabeça. Deus está trazendo o melhor para você. O melhor para a tua casa. O melhor para a tua vida. O melhor para a tua história. O melhor para a tua caminhada. Se você crê, toma posse, recebe e entende o que o melhor de Deus te alcança. Já confirma aí nos comentários com o teu amém.